É um complemento da aula passada, que é sobre bases de dados. Eu só vou mostrar para vocês onde que vocês conseguem baixar imagem de satélite. E a gente aproveita e faz uma revisão um pouquinho das coisas da aula passada. Eu relembro vocês algumas coisas, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês entrarem no site que se chama AnteXplorer, da USGS, o navegador de vocês. Quem tiver baixado os slides, tem o link no slide também. AnteXplorer.sgs.gov Eu já tinha conversado com vocês sobre esse site, quando a gente conversou sobre o modelo de elevação digital, que dá para baixar o SRTM de lá e alguns outros dados. E assim, o principal desse site é imagem de satélite. Principalmente porque tem as imagens Landsat processadas direitinho. Então, assim, para realmente fazer o download de imagem nesse site, a gente tem que registrar, fazer um registro. Registrar seu e-mail lá e mandar um e-mail de confirmação, né? Para registrar e fazer o login. Mas, sem fazer o... sem registrar, para a gente já adiantar um pouquinho a aula, a gente consegue já, assim, procurar as imagens de satélite. Não dá para fazer o download, tá? Mas aqui, nessa aula, eu só vou mostrar para vocês como que procura, para mostrar para vocês um pouco do que tem nesse site. Eu acho assim, como vocês estão baixando dados, né, da aula, a internet já está difícil. Todo mundo baixando ao mesmo tempo, já fica mais difícil. E aí a gente ainda abre o site, né? Mas, não tem muito isso. Rapidinho eu abro para vocês, né? Aí, se vocês quisessem, depois, né, tem a parte de falar, usuário, senha, né, e tudo. Mas a gente não precisa fazer agora, não, tá? É, e aí, né, depois a gente tem que entrar. E aí, mas a gente já pode ir indo aqui. Tem várias maneiras de procurar, de dar o zoom no mar. Vocês podem dar o zoom, né, usando uma pinha. Dá para escrever, tipo, o nome é a Santa André, é o São Bernardo, né? Aqui no endereço. E também, dando um zoom, dá para a gente clicar no mapa, que é para usar o mapa para adicionar coordenadas, né? E a gente clicar no mapa e adicionar uma área, por exemplo, que a gente queira usar como imagem de satélite, procurar a imagem de satélite que cobre esse polígono no mapa, né? Ou se quiser fazer uma coordenada só, ele vai, também funciona. Bota uma coordenada no mapa e ele vai procurar imagens de satélite que pegam essa coordenada, né? Então, assim, várias maneiras de procurar, né? Então, quem quiser dar um zoom aí na... Santo André, São Bernardo, o seu município, qualquer coisa, colocar um pontinho ali, tá? Mas não faz muita diferença, só para vocês saberem que tem jeito, né? E aqui embaixo, então, é uma outra parte importante. Assim, escolhe as coordenadas. Aqui embaixo, a gente escolhe, assim, de que época até que época que a gente vai procurar as imagens de satélite. Ah, mas se é de 2022 a 2024, ou sei lá, 1984 até hoje, né? Então, você escolhe a data que você quer escolher. Pode... Oi? A resolução não tem a opção. Ah, isso vai escolher depois. Primeiro, escolhe só a data. Pode escolher, assim, ah, quero de um mês específico, só de julho, né, por exemplo, né? Mas quanto menor o período e mais restrito, por exemplo, no caso de mês, vai ter menos chance de comprar imagens também, né? E aqui, também tem essa aqui, Cloud Cover, se vocês clicarem para vocês verem, que a gente coloca a porcentagem de nuvem máxima e mínima que a gente vai querer que tenha nas imagens. Então, normalmente, a gente coloca entre 0 a 10, por exemplo, para começar, né, para procurar só imagens, assim, bem limpas, sem muita nuvem. Se a gente deixar, tipo, até 100%, você pega uma imagem que é só nuvem. E aí não adianta muita coisa. Às vezes, a gente tem que ir de 0 a 10, num período e não aparece nenhuma. Aí a gente tenta ampliar para 20, 30, 40. Porque, às vezes, a gente não quer a imagem inteira. Às vezes, se o pedaço da imagem que a gente analisar está bom, a gente já pode recortar. E, às vezes, pode ter nuvem em outros pedaços da imagem, né? Para mim, abrir o site, mas está num lugar que eu não sei... É, o meu nem o site ainda deu. Cheio de nome estranho. Ah. É ali. Tá. Olha o que explora, mas é esse mesmo. Só que você está dando zoom nos Estados Unidos, por isso que está... Mas já apareceu para mim aqui. Sim, sim, sim. Você pode diminuir o zoom aqui e... Isso. E aí você vai navegando no mapa. É. E assim, o mais... E aí, assim, o que eu queria mostrar realmente para vocês é essa aqui, os datasets, que também tem uma aba lá em cima, né? Se a gente voltar... Aqui que é datasets, né? Que é aqui onde estão as coisas que a gente pode baixar. Aí eu só queria mostrar para vocês algumas coisas que tem nesse site, né? Para vocês relembrarem algumas coisas que nós vimos na aula passada, inclusive. Quando a gente entra aqui no sábado, datasets, no Earth Explorer, a gente tem vários conjuntos de dados, né? Um que eu queria mostrar para vocês com mais detalhe é esse aqui que está escrito Landsat, né? Porque a gente viu sobre as imagens do Landsat na aula passada. Então, quando a gente entra, tem várias opções do Landsat, né? Tem esses Level 3, que são coisas, né? Produtos específicos. O Collection 2, Level 2 e o Level 1, normalmente, são os que a gente baixa. O Level 1 são aqueles, assim, que é o dado bruto do Landsat, a imagem, assim, sem nenhum pré-processamento. O Level 2, ele já tem uma orto-retificação e uma correção atmosférica, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, ele já é melhor do que o 1. O 1, normalmente, assim, chegou do satélite, a gente já consegue baixar direto. Esse aqui, a gente manda um pedido para o SGS, né? E aí, eles processam e a gente baixa. As últimas vezes que eu tentei, eles já processam na hora e já dá para baixar. Mas, assim, há uns 2, 3 anos atrás, você tinha que esperar um dia para processar, né? Porque, às vezes, é uma imagem que eles ainda não processaram ainda. Aí, eles vão fazer o processamento conforme a demanda, né? É. E aí, a gente tem Landsat 8, 7, 4, 5, né? Que são esses processados. E os não processados, tem até o 1, né? Landsat 1 em diante, 1972 em diante. Mas são as duas imagens bem ruinsinhas, tá? Ok, então, mas como é feio o Landsat? É, aqui, ó. Tem escrito Data Sets na aba, lá no álbum. Você vem aqui no... Aqui tem Search Criteria, Data Sets. Essa do lado. Normalmente, a gente, primeiro, a gente seleciona a localização, né? Seleciona, coloca um pontinho lá no mapa, coloca as datas e a cobertura de nuvem e depois a gente seleciona. Mas dá para clicar aqui só para a gente ver o que tem, né? Daria para a gente clicar aqui. E aí, assim, o Landsat 8 é a partir de 2014, mais ou menos, né? O Landsat 7 é aquele que quebrou em 2003, então tem de 1999 a 2003 sem quebrar, né? Quando depois quebrou. E o Landsat 4 e 5 a gente tem até 2013, mais ou menos, 84 até 2013, né? E o Landsat 1 a 5 aí é de 1972 a 2000, alguma coisa assim. E aí, assim, esse nível 2, né? Que é o que está aqui, o nível 2. Normalmente, ele não inclui a camada pancromática externais. Ele é só o multispectral, né? Com aquela de 30 metros de resolução. Se quiser pegar o pancromático termal, a gente normalmente tem que ir aqui no nível 1 também, tá? Então, mais para vocês saberem onde que estão as coisas. A outra retificação, só para explicar para vocês, é o seguinte que às vezes o satélite tem tanto um certo deslocamento, um bate certinho no lugar, e outras vezes, porque o satélite ele vê de lado, né? Pode ter alguma deformação devido ao relevo. Então, por exemplo, você pega de um lado da montanha, atrás da montanha, né? E aí, o que a outra retificação faz? Ele pega, normalmente, o SRTM, né? Que é o modelo de elevação digital. E ele faz uma correção da imagem do satélite para ela ficar certinho. Onde tem aquele pico é naquela coordenada certinho. Então, principalmente em terreno montanhoso, faz diferença a gente baixar uma imagem de outro retificado. Fica mais, é... Mais... Mais... Mais certo, né? A coordenada legal. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem quando a gente pega. E a outra coisa é a alteração atmosférica. O que eu falei para vocês, que a atmosfera tem poeira e vapor de água. O que faz a imagem ficar um pouco embaçada. Então, seria essa parte, né? Quando a luz do Sol passa pela atmosfera, ela já começa a ficar mais fraca e mais espalhada, porque bate na poeira, né? Aí a luz espalha. E depois, na hora de voltar para o satélite, passa de novo na atmosfera, né? E tem mais outra atenuação do sinal, né? Da luz. Então, com essa correção atmosférica, principalmente no Antisat 8 e 9, que tem aquelas bandas que eu falei para vocês, né? De aerossol e cirros. Eles conseguem corrigir e a imagem fica bem mais nítida. E talvez, assim, mais importante do que ela ficar nítida, a gente consegue comparar a imagem de tempo diferente, que a atmosfera estava em condições diferentes. Então, fica mais fácil de comparar dois períodos diferentes, né? Então, assim, se a gente já escolheu, né? A data, a cobertura de nuvem e o... e qual que é o tipo de satélite, como se a gente escolheu o Antisat 8, por exemplo, aí já ia aparecer na aba de resultados as imagens disponíveis. Tá? E aí, assim, a gente daria para clicar aqui para aparecer a imagem no mapa, por exemplo, para a gente ver onde estão as nuvens. Ah, eu quero essa área de cá, olha só, a nuvem está só aqui. Então, não atrapalha, né? A gente pode baixar essa imagem e recortar essa parte de cá. Então, é um pouco, né? É isso que a gente faz na hora que a gente está procurando as imagens. A gente joga a imagem, vê onde está a nuvem. Ah, essa não tem nuvem na área que eu preciso analisar. Então, vou baixar. No caso, como esse aqui está do nível 2, não tem a opção de baixar diretamente, mas de colocar no carrinho, que aí no carrinho a gente depois submete o pedido para o SGS, eles processam e mandam o link de download para o nosso e-mail. Então, funciona mais ou menos dessa maneira, tá, gente? Outras coisas... Tudo isso, se você já estiver cadastrado, né? Tem que estar cadastrado. Senão, aparece só para visualizar. Mas não dá para baixar, tá? Bom, e aí depois, aí entra lá no carrinho, tem um carrinho lá no alto, que a gente consegue falar assim, ó, submete para checkout para o SGS processar. E aí vai, processa e manda o link para a gente. E aí aparece o link para download depois do processo, né? Normalmente, fala assim, ó, tem várias coisas. Tem umas imagens, assim, ah, uma imagem só de baixa resolução, só para a gente visualizar, né? Mas o principal é o nível 1, né? Que é o produto que é o mais pesado, né? Dá uns 200 MB e tudo. Professor? Sim. Esse site seria mais para formato raster, né? Raster, praticamente tudo em TIFF. Formato raster, isso mesmo. Imagem de satélite, modelo de elevação digital. Então, assim, além do... Além de ter os... As imagens de satélite, ele tem o SRTN também. Vocês conseguem achar? Não, às vezes tem que em modelo de elevação digital, né? Digital Elevation Moda, SRTN. E aí tem esse aqui, que é um arc secund, né? Que é o SRTN de 30 metros. Preenchido para o mundo inteiro, né? Que é muito utilizado. E também é interessante que a gente tem aqui, que chama Water Body Data, que é quais são os pixels do SRTN que são espelho d'água. Que é interessante também, né? Às vezes, quando a gente baixa o SRTN, a gente baixar também o espelho d'água para a gente saber onde que é a água. Normalmente a gente não está interessado, né? Na elevação no espelho d'água. E aí bate certinho, né? Com o modelo de elevação digital. E aí tem outros, né? Também, Aster também, que também é 30 metros, mas tem uma incerteza maior, né? Na elevação, ruído maior e tudo. Normalmente a gente baixa o SRTN, né? Também, no site da USGS, que eu expliquei para vocês também, mencionei rápido na aula passada, tem o MODIS, né? Tem vários produtos do satélite do MODIS, desde cobertura da Terra, produtividade primária, algumas coisas de climatologia, mas dá para baixar a imagem, né? Então tem várias formas da imagem, porque tem várias resoluções, tem 250 metros, 500 metros, 1 quilômetro, né? E dá para... Não vou entrar tanto nisso, porque a gente não usa tanto, né? Porque a resolução, às vezes, é um pouco mais grosseira, mas para monitoramento de nível estadual, nacional, continental, o pessoal usa muito, tá? E ele é interessante que ele tem tanto diário, que é todo dia, já o Landsat é só a cada 16 dias, né? E ele tem esse composto de 8 dias, que ele pega só os pedaços sem nuvem, né? Durante 8 dias e junta, faz uma imagem composta sem nuvem. Então também é uma... É interessante esse tipo de produto que eles fazem também. E aí, assim, o MODIS, ele tem um satélite Terra e um satélite Aqua. São dois satélites, por isso que eles conseguem pegar todo dia. Porque um dia um pega, outro dia o outro pega. E eles vão passando juntos, né? Além disso, né? Tem esse MODIS Maya C, que ele tem a correção atmosférica também. Então, né? Além do Landsat ter o produto com correção atmosférica, o MODIS também tem a correção atmosférica, né? Tanto 500 metros, quanto para 1 quilômetro. Então, dá para baixar esse tipo de dado também, né? Diário, né? Bom, esses a gente baixa, né? Normalmente no SGS. Tem no site do Copernicus, que é o europeu, a gente pode baixar o do satélite Sentinel. E o Sentinel, eu tinha passado para vocês o parado do 2, né? Que ele é muito parecido com o Landsat, né? Resolução um pouquinho melhor. Mas é só a partir de 2014, né? E ele já vem com orto-redificação, correção atmosférica, né? O que eu não falei para vocês é que tem o Sentinel-1, que ele é a imagem de radar. E aí é bem interessante, porque é algo que não tem no Landsat, que é o radar. Então, o radar é aquele sensor ativo, né? O satélite solta uma onda e ela reflete na superfície e volta. Então, ela tem várias propriedades diferentes. Tem várias resoluções, 9 metros, 20 metros, 50 metros, né? Também dá para escolher entre elas também. A gente normalmente usa o GRD, que ele já vem com a correção, com a orto-redificação e a correção atmosférica também. O interessante do que eu falei para vocês do radar é porque ele atravessa a nuvem e volta. Então, fica sem nuvem. No satélite óptico, se tiver nuvem, tanto do lado de cá para a luz do Sol, quanto principalmente na volta do satélite, vai aparecer a nuvem na imagem. Então, isso aqui é para mostrar para vocês, uma imagem do Landsat e uma imagem de satélite na mesma época. Então, a gente vê, na imagem do Landsat é legal porque é colorido, tem vários espectros de onda, mas está cheio de nuvem. Na imagem de radar, está preto e branco, a gente tem menos informação porque é uma banda só, né? Mas a gente consegue ver através das nuvens, não aparecem as nuvens. Aí a gente consegue ver, pelo menos assim, onde está o curso dado aqui, às vezes, né? Algumas coisas, lugares que está desmatado, dá para verificar aqui. Então, por exemplo, para desmatamento na Amazônia, radar é uma coisa que o pessoal olha muito, né? Porque consegue atravessar a nuvem e lá fica nublado quase o tempo todo, né? Então, é algo que o pessoal usa bastante radar, né? Para fazer fiscalização, né? Lá na Amazônia, esse tipo de coisa. Outra coisa interessante do radar é para a questão de espelho d'água. Porque o que acontece com o espelho d'água? Quando o satélite está aqui, e aqui, por exemplo, tem água, o satélite manda o radar e o que acontece? É um espelho, então o sinal vai embora e não volta nada para o satélite. Então, fica preto na imagem. É um pouco o que a gente viu aqui, o preto aqui do rio, né? Então, o pessoal usa muita imagem de radar para fazer análise de alagamento. Porque, olha só, aqui era uma área quando não estava alagada e aqui quando estava alagada. Fica pretinho. Então, pega duas imagens, subtrai uma pela outra, a gente consegue achar certinho a área de alagamento. Isso é bem interessante, mas, assim, funciona mais para áreas abertas, tá, gente? Principalmente essas áreas que têm inundação lenta, né? Que ficam uma semana alagado, né? Porque aí dá tempo, porque às vezes não tem a imagem de satélite no dia que deu a inundação. Porque deu a inundação, tipo, de duas horas, três horas, né? Se o satélite não tirou a foto lá na hora, não tem. E a outra coisa, assim, em área urbana, eu já tentei, quando teve inundação lá em Franco da Rocha, usar essas imagens do sentinel, na área urbana tem um problema da imagem de satélite, do radar, porque ela fica batendo e voltando nos prédios, por sinal. Então dá muito ruído. Então a gente consegue ver que tem um pontinho ou outro de inundação, mas tem muito prédio, é difícil, né? No meio das edificações conseguir achar o... fazer uma mancha, né? Bonitinho, igual aparece aqui numa área aberta, né? A gente vê, tipo, uns pinguinhos aqui e ali, né? Outra coisa que o pessoal usa, né? Por exemplo, para visualização de efeito de terremotos, então quando tem um terremoto, a superfície da Terra, ela mexe mesmo, muda um pouquinho a altitude, né? E aí quando você tira uma imagem de radar, você consegue ver uma imagem assim, ó. Você consegue ver exatamente a onda do terremoto, onde que abaixou e onde que subiu, e aí você consegue meio que achar onde que está, por exemplo, o epicentro do terremoto, né? De onde que ele começou e aí como que foi ondulando a superfície da Terra depois do terremoto. E a outra coisa que usa, por exemplo, é para movimentos de massa. Porque como o radar, o principal sinal dele é a altitude. Então se mudou, assim, centímetros de altitude, ou metros, o radar consegue captar comparando duas imagens. Então a gente consegue ver, por exemplo, onde que teve cicatriz de escorregamento e onde que teve deposição desse material, usando imagem de radar. Então a gente também tem sido utilizado para esse tipo de análise também. Compara a imagem de duas épocas, antes e depois do escorregamento, e consegue delimitar ele certinho. Outro uso também que tem sido utilizado é de subsidência. Então é muito comum em cidades em terreno argiloso, o pessoal vai tirando água subterrânea de poço e aí o peso das edificações vai fazendo também o terreno descer. A gente tem alguns lugares em Santos, principalmente cidades vitorâneas, mas, por exemplo, cidade do México, que é na beira de um lago, também tem muito isso. E aí o pessoal usa a imagem de radar para monitorar o quanto que o solo está abaixando ao longo do tempo na cidade. Em que lugares também. Tem umas imagens de radar que o pessoal tem utilizado mais modernas e tudo, que o pessoal consegue até achar tipo assim, está tendo subsidência naquela rua onde tem tipo um cano que está estourado, não sei o quê. O pessoal consegue fazer um tanto, umas análises bem detalhadas até. E outra coisa que usa muito radar é na parte de engenharia florestal, análise de vegetação. Porque a imagem óptica, a gente volta à cor, tipo a interação da luz com o objeto, que eu falei para vocês que interage muito com a questão de água, clorofila, estrutura celular da biomassa. O radar, ele interage muito com a estrutura geométrica das folhas e dos galhos. Então, é uma outra informação diferente que a gente não tem na imagem de satélite óptica. Então, por exemplo, se a folha é larga ou se a folha é curta, ou então, por exemplo, se a folha costuma ficar na horizontal ou na vertical, mais na vertical da árvore, tudo isso vai gerar uma resposta diferente da imagem de radar. Então, muitas vezes, a gente usa a imagem de radar como uma complementação para a imagem óptica para conseguir diferenciar vegetações que não daria para diferenciar na imagem de radar. E se a folha está mais na diagonal? Também, aí vai refletir de uma maneira diferente a imagem de radar do que uma outra que está, por exemplo, horizontal ou vertical. Então, e outra coisa que o pessoal usa, mas aí precisa de levantamento de campo. Então, a estrutura de copa, por exemplo, de quantidade de folhas, ou então, por exemplo, a altura de copa também, tudo isso dá para a gente estimar por imagem de radar. Mas aí, você tem que ir em campo, fazer a amostragem, de árvore em árvore, em algumas árvores, para fazer, para servir como validação, para calibração, para você falar assim, ó, quando tem esse sinal, tem tanto de copa, ou tem tanto de altura de ar, ou tem tanto de biomassa, e aí o pessoal faz uns modelinhos para fazer esse tipo de análise. Então, para dar um exemplo para vocês, lá na análise o pessoal usou uma imagem global de radar para estimar a altura da vegetação no mundo, altura média, né? Então, consegue, olha, na Amazônia, nessa região aqui, costuma ter 40 metros as árvores de altura, já aqui no Cerrado, né? A volta de 10 metros. Então, eles foram fazendo, né? Análise para diversas regiões do mundo, isso usando imagem de radar. Essa parte, assim, falando um pouco, assim, para vocês, radar, gente, é uma área, assim, que está em pleno desenvolvimento hoje. Então, cada vez aparece uma aplicação diferente, às vezes tem certeza, não é uma área de conhecimento que está tão, já solidificada, igual de imagem óptica, de satélite. Então, às vezes, o pessoal mostra uma coisa, tenta fazer em outra região, não funciona muito bem, né? Então, é uma área, assim, tem muita coisa que vai além da imagem óptica, mas que o pessoal ainda está pesquisando muito, né? Como que faz? Imagem óptica, assim, já tem os produtos prontos, você já pega, analisa, já tem todos, né? Os procedimentos padronizados, né? Que aí já, é porque o pessoal já usa há muito mais tempo, né? Imagem de satélite, de radar, principalmente, só depois do Sentinel 1, o pessoal começou a usar com maior intensidade, tá? Porque antigamente, as outras imagens de radar eram, assim, um quilômetro de resolução, então, não era tão, tão bom, assim, de utilizar, né? Agora, o Sentinel tem que ser gratuito, né? Revisitação rápida, boa resolução, então, aí o pessoal começou a utilizar para um tanto de coisa. Bom, e aí, para baixar, né? O lugar que a gente mais costuma usar é o Copernicus Browser, que é o browser Data Space Copernicus, né? Quem quiser tentar entrar, pode entrar, mas ele é bem simplesinho, ele funciona igual o da WebExplorer. Você tem um mapa, uma região, aí você escolhe, né, qual que é o satélite que você quer, a data aqui em cima, e já vai aparecer, e normalmente ele já pinta a tela como, com a imagem de satélite, você pode desenhar também, ah, eu quero que pegue esse lugar, né? E aí dá para baixar, então a gente escolhe, sentinel 1, baixa aqui, e ele baixa. Sentinel 2, ele vai e baixa, né? Tem que fazer o login, a mesma coisa, né? Mas ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que o outro, até mais simples, porque tem menos coisa, né? Normalmente o pessoal baixa o sentinel 1, o sentinel 2, né? Os outros sentinels, 3, 4, 5, eles são aqueles, assim, com a resolução muito alta, de um quilômetro, assim, que usa mais para estudos de mudanças climáticas, poluição, né? Mas estudos mais em escala global, pessoal, tá? Tipo, igual modos também, né? É, e aí, assim, daria para escolher, ah, quero GRD, né? Que é o do sentinel, que é esse que já tem a auto-retificação, ou então o sentinel 2, né? Para pegar aquelas imagens ópticas, daria para escolher aqui também, né? E aí daria para escolher um deles e fazer e baixar, tá? Era só mais para mostrar para vocês.